Olá pessoal, eu estou aqui com a Cássia e com a Dedê da Raco Cosméticos e nós estamos hoje aqui no Bazar da Vila, aqui na rua Cuiabá na Moca e o que é que vocês trouxeram hoje aqui para o bazar? Vamos mostrar? Nós temos aqui a linha íntima, imbatível, em cosméticos não tem, que é o sabonete íntimo Vamos mostrar aqui Feminino e masculino, desodorante, desodorante, feminino e masculino também Nós temos perfumes para sair, o papai, a mamãe, o dia de hoje Legal, está tudo aí, e aqui também tem? Aqui nós temos uma pele, tratamento de pele completo, que é o Billy, que nós estamos no inverno é muito bom fazer esse tratamento, tirar a celulite E a média do kitzinho, quanto custa? Em média? Olha, aqui em média deve dar uns 300 reais, você leva para casa e você faz uns 6 meses de tratamento Legal! E me diz, quer dizer, vários produtos aí dos cosméticos Raco E me diga uma coisa, quando eu não acho você aqui, onde é que eu acho a Dedê e onde é que eu acho a Cássia Maísa? Pelo WhatsApp, né? WhatsApp 11, né? 9604, 3424 9, 9604, 3424 Cássia Maísa Ou a Dedê Ou a Dedê No 982557964 Vem pra Raco você também Legal, valeu!